Fala meus heróis, seu amigo Wagner aqui, pessoal eu venho trazer nesse vídeo aqui uma decisão muito importante É uma decisão que eu já venho falando bastante tempo nas lives E é a questão que quando chegasse aí o mercado cripto aquecendo Quando chegasse o mês de outubro aí, que eu ia começar a focar dentro da comunidade aqui do YouTube Por conta do meu patrimônio, que eu tenho que estar mais tempo com ele As pessoas que estão acompanhando na área de membro, aprendendo, saber como vender no ciclo de alta Como vender em OTC com a liquidez alta para não perder dinheiro Como mandar para a corretora, qual corretora, qual moeda colocar, quais melhores projetos Então, como proteger seu capital em dólar Então, chegou esse momento que eu vinha falando nas lives Eu vou estar focando agora só dentro da área de membro do canal Lá vai ter lives, vai ter vídeo praticamente todos os dias Eu quero fazer todos os dias Eu quero trazer muitas estratégias para o pessoal E essas estratégias é aprendizado De como se comportar no ciclo de alta Você tem que saber como se comportar O mercado é cheio de armadilhas E como eu já passei por essas armadilhas do mercado E as outras que eu vou identificando Eu vou falando para você Para você não cair em armadilha do mercado E possivelmente você se prejudicar e perder dinheiro Então, é uma decisão muito importante Eu gosto de fazer muito conteúdo Mas, infelizmente, eu vou ter que focar dentro da área de membro do canal Para quem está lá na área de membro Se você também quiser participar Está aí aberto para qualquer um ser membro do canal Eu posso fazer vídeo aqui no público uma vez por semana Mas, eu não vou garantir isso aí Ainda mais agora, na altura do campeonato Vamos dizer assim O mercado já vai começar a sua explosão de alta Eu acredito que agora em outubro o negócio vai pegar fogo Então, eu tenho que estar mais tempo lá E uma que eu quero viver Eu tenho minha vida pessoal Eu tenho muitas coisas a resolver Então, eu vou priorizar Como eu já faço As pessoas que estão aqui na área de membro do canal Porque elas pagaram para ter conteúdo aí Para poder estar passando aprendizado Passando ensinamento para eles Beleza? Então, a partir de hoje Eu estou gravando esse vídeo Dia 30 dos 9 Dia 20 É às 20 horas e 29 minutos A partir de amanhã Dia 1º Que é terça-feira Eu vou estar focado dentro da área de membro do canal Já tem muito conteúdo para mim passar lá De aprendizado Para você não cair em armadilhas Então, eu tenho que estar focado lá Por conta da minha carteira Rode Eu tenho muitas moedas para poder estar focado lá Tem moedas que eu nem sei qual carteira está Mas está tudo ali numa planilha Qual o corretor O preço que eu comprei Tudo certinho E também no portfólio que eu criei No Coin Market Cap Então, lá está todo o meu portfólio E aí eu sei Olhando lá Eu vou saber qual carteira está E eu vou estar me atualizando nisso Então, eu tenho muita moeda Eu tenho mais de 60 moedas no meu portfólio Então, eu preciso fazer uma gestão disso aí Preciso saber quais moedas que eu vou Já está na hora de eu vender As moedas que ainda eu posso esperar mais tempo Então, eu tenho que fazer um monitoramento Eu tenho que fazer um acompanhamento Eu tenho que passar muito conteúdo de aprendizado Para você que está na área de membro do canal A dúvida que você tiver lá Me chame nos comentários de vídeo De membro Não é no vídeo do público No vídeo de membro Clicando lá em assinatura Você que está chegando agora Na página principal Lá está todos os conteúdos Tem dúvida de alguma coisa Me chama lá Que eu vou lhe mandar o conteúdo certo Se não tiver o conteúdo Que você perguntou E está fundamentado Baseado na nossa estratégia Nossa carteira Rode Eu vou estar fazendo Se não tiver conteúdo Eu vou fazer um conteúdo exclusivo para vocês Se já tiver o conteúdo Eu vou trazer o link E vou colocar para você o link Dizendo O link é esse E se eu ver que está desatualizado De alguma forma Eu vou fazer um conteúdo novo Dificilmente esse conteúdo de aprendizado Está desatualizado A não ser que for uma estratégia Então vídeo de estratégia Algumas armadilhas do mercado Para você ficar atento Como você sair dessas armadilhas Como você vender tal moeda Moeda que tem pouca liquidez Moeda que tem muita liquidez Como é que vende Como é que vai fazer isso no ciclo de alta Quanto mandar para a corretora Qual corretora mandar E tudo pessoal Se tiver ali algo que eu vejo Que tem que atualizar Que é uma armadilha Que pode estar tendo no mercado Alguma estratégia diferente Que a gente tem que fazer Outra coisa Uma moeda Eu estou vendo que ela já está chegando No topo dela E eu vejo que ela vai corrigir A gente vai sair com o lucro que está Nós não vamos ficar se apegando a preço A gente vai se apegar ao lucro E as minhas estratégias Eu não vou poder mais falar aqui no público O momento que eu vou sair do ativo Tem ativo que Suponhamos Eu estou vendo algo errado ali Eu vejo que ele já está no topo Que não vai subir mais A gente vai sair no lucro que está E eu vou estar falando o preço de venda Para quem está dentro da área de membro do canal Se você que está aí no público Você quiser vir para a área de membro Tem vários níveis aí De acordo com o que você quer Se você quer carteira hold Acompanhamento Fazer um portfólio para você Baseado no meu E acompanhamento em todo ciclo de alta Em tudo isso que eu já te falei Você pode aderir o nível carteira hold Do nível carteira hold para cima Já dá direito A vários serviços aqui dentro da área de membro do canal Tem um nível de 2,99 Não pega serviço nenhum É apenas patrocinador do canal Quem quer ser patrocinado E comentar nos vídeos com a logo E eu priorizar esse comentário E responder mais rápido Mas para receber meu serviço É no nível da carteira hold acima De 7,99 Então a carteira hold Eu vou criar um portfólio para você Baseado no meu Você vai me dizer Quanto você tem de dinheiro E eu vou estar falando Quais os melhores ativos colocar E quantos ativos colocar Aí você vai me falar Se é em dólar que você tem Se é em real Que a estratégia é diferente O nível 3 de 30 Já é o nível acima Tem 3 níveis do 3 de 30 Nível 1, 2 e 3 Nível 1 você pega 3 dias na semana Segunda, quarta e sexta Também já pega O nível anterior que eu te falei Que é a carteira hold Nível 2 Você vai pegar Os sinais de entrada De altcoins De segunda a sexta E também a carteira hold O que eu já te falei anterior Nível 3 é o mais recomendado Disso que eu te falei Que é Você vai pegar O meu serviço De sinais de altcoins Todos os dias Bombando E vai pegar Todo o acompanhamento Do ciclo de alta E todos esses níveis Anterior Que eu te falei Então é um preço Muito simbólico Beleza O nível 3 de 30 É valores diferentes Nível 1, 2 e 3 Carteira hold É R$ 7,99 Mas não pega Sinais de entrada Agora os sinais de entrada Você pega a carteira hold Mas cada nível Tem um preço Diferente Mesmo assim O nosso serviço É praticamente de graça E tem um nível maior O último nível Que é um curso Que eu estou te dando De gatinhos rápidos De entrada e saída Para o mercado Esporte e futuros Agora você não vai operar Futuros agora Beleza Para você aprender O que é a operação De futuros Para você que está Não sabe Você pode precisar Lá na frente Quando o mercado Encerrar Para quem vai operar Comigo aqui Dentro da área De membro do canal Então esse nível É muito mais recomendado De todos os que eu te falei Vai pegar todos Os conteúdos Que eu te falei Anteriormente E ainda aprender Comigo O curso Beleza pessoal Então é isso A partir de hoje Eu vou estar focando Lá dentro da área De membro Você tem a possibilidade Com valor simbólico De R$7,99 Vim para cá Para a área de membro Do canal Porque é onde eu vou focar Porque o mercado Agora vai começar A explodir E eu vou ter que estar Focado lá E trazendo aprendizado Por essas pessoas Acompanhar meu portfólio Acompanhar o portfólio Das pessoas Que é baseado no meu Vou estar falando A hora da gente sair De cada ativo Se é bom sair agora Ou depois Ou qual é o preço De saída Se vai subir mais ou não Se é para fazer Uma parcial ou não Se eu for fazer Uma parcial Eu vou lhe falar Tem momento Hoje eu posso falar Assim Dar um exemplo Eu vou sair na linha Em R$0,30 Mas quando começar O ciclo de alta Pode ser que seja R$10 Só que as minhas estratégias Eu vou falar aqui Dentro da área de membro Do canal Não vou falar no público Beleza? Então eu peço a você Que venha para cá Eu vou tentar Fazer um vídeo Para vocês No público Falando de alguma notícia Alguma coisa Trazer alguma moeda Mas o foco Todo dia maior A partir de agora Vai ser aqui Dentro da área de membro Do canal Beleza pessoal? Eu sou muito grato A todos Então meu preço Não é para arrancar o couro Para todo mundo Estar aqui Então aproveite agora Porque essa carteira Rode de R$7,99 Pode ser que eu tire Ela do ar Lá do YouTube Porque é um valor muito simbólico Tem gente ainda Que não dá nem valor Então já que não dá valor Eu boto um preço justo Lá em cima Aí todo mundo agora Vai começar a dar valor Porque muita gente Pensa que preço alto Significa conteúdo bom E não é E eu sei Eu tenho convicção Que o meu serviço é bom Com valor simbólico Então meu irmão Larga de ser avarento Larga de ser ingrato Saiba dar valor O serviço Então a partir de hoje Eu vou estar lá Dentro da área de membro Do canal Beleza? Gratidão a todos vocês aí Espero que você entenda Se não entender também Eu não posso fazer nada Tudo que eu aprendi hoje Foi pagando preço E muito caro Então pague seu preço também Mesmo assim Eu sou grato A cada um de vocês Até mesmo você Que eu estou ensinando E você fala mal ainda Eu sempre tenho uma coisa Para reclamar O que você pensa de mim Eu não estou nem aí Eu estou vivendo Eu estou aqui Desde o final de 2010 Já recebi muita crítica Crítica e elogio Mas eu não estou nem aí Para crítica e elogio Eu sigo o meu caminho Por isso que eu estou aqui hoje E eu estou aqui Porque eu gosto E porque eu tenho que ajudar Muita gente Agora se eu quisesse Parar de vez hoje aqui Já de muito tempo Poderia parar E graças a Deus Eu ia viver O resto da minha vida E poderia me aposentar E sumir do mapa Beleza pessoal? Então saiba dar valor Eu estou aqui na área de membro Do canal te esperando E a partir de amanhã É conteúdo direto lá Live e conteúdo gravado Vamos para cima Não perde tempo não Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL